Saúl, ninai! Quando garei um過, ninguém sente sem chicken. Quando o meu irmão, a gole é a senha, tá, sayang Mocê, moca, ganha, 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 ganha Corra, grosso, esau, awal, ganha, ganha, ganha Mas emman, em emantem, vi um pouco e a praia De antes mesmo e a soma, vai, mas só me ensinar Hoje emagre e, ver o que está aqui, só com a pessoa Boa, Boa, Boa Cinta-sai-la Ora, teman, hati-ku cegi wanglian Ia nasi podan, anget-get, hati-kebranlan Não aguenta nãoatter-se Alho que eu sou de ninguém Eu não aguento A rigurичего Yanbra Colhôr de pedaço Eu não tenho que curar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto